Pra quem não me conhece, eu sou a Catresca da Família Grantal. E esse é o meu Gameplay de Matemática. E hoje eu vou continuar o jogo de contagem até 100. Vamos lá? A ideia de hoje é conseguir a medalha de prazo. Então bora pro jogo. Vamos clicar pra começar. Tenha um bom dia. Ó, legal, né? Ó, nesse jogo a gente vai ter que colocar os números do 82, 83, 84, 85, 86 na ordem. Vamos lá, minha Gilda. Qual é o primeiro? Esse? 83? Tem certeza? Sim, né? Vamos ver. Você acertou. Qual é o próximo? Esse? Tá. Vamos lá. Qual é esse? 85? Acho que você acertou também. E esse? 86? 86. Vamos ver se a gente acertou? Aê! Aê! Ó, agora é o 58, 61, 60, 59 e o 62. Nesse jogo a gente vai ter que colocar a gente vai ter que colocar o que é o mais próximo. Qual é o mais próximo? Esse? É, esse é o mais próximo. Você tá acertando. E agora, como vem mais perto? Esse? 60? É, esse. E agora, 61 ou 62? 61? Nossa, vocês estão indo bem. Tá gostando de ver. Ó, e o último? Vamos ver se a gente acertou de novo? Sim. Lembram desse? A gente vai ter que colocar na ordem, ó. Tá vendo? Ó, um lado mexe, o outro é fixo. Esse não mexe, esse mexe. Vamos lá? Esse aqui já tá certo, mas também mexe esse daqui. Mas já, como tá certo, a gente não precisa. Então, próximo. Ó, 53, 5. Ó, a gente vai fazer esse daqui. 53, 54, 55. Agora ali, ó. Se não tem, 56, 57, 58. Ó, vamos lá. E só pra garantir, 86, 87, 88, 89, 90. Aí, 91. Tá tudo certinho. Vamos ver se a gente acertou? Aê! Boa ajuda! Ótima ideia. Ó, esse é facinho, facinho. Ó, lembra que a gente fez esse do primeiro? Ó, esse aqui a gente vai ter que colocar na sequência. Ó, aí o 62, 63, 64, 65, 66. Vamos lá? Qual você acha que tem que ir primeiro? Esse? Tá, vamos lá. Ainda não desistiram? Estamos na minha equipe? Então, vamos continuar. Ó, agora é esse, né? Esse? É, esse. E agora? Esse ou esse? Esse, né? Quase que eu coloquei esse, gente. Esse dali. Ó. Tchutu. Vamos lá. E o último? Pank. Vamos ver se a gente conseguiu? Aê! Ó. Lembra que a gente tinha acabado de fazer esse? Esse lado move. E esse é fixo. Não move. Então. Vamos ver se um deixa tá certo. E a gente não precisa fazer, né? Ó, esse. Deixa eu ver se já tá certo. Ó. Esse é o setenta e sete. Esse é o... Tenta e sete. Esse é o setenta e seis. Esse é o setenta e sete. Esse é o setenta e oito. Tenta e nove. Oitenta e oitenta e um. Ó. Esse tá certo. Então não precisa mexer. Mas esse move. Esse não. Ó. Aí esse é o cinquenta e nove. O sessenta. É o sessenta e um. O sessenta e um. O sessenta e um. E dois. O sessenta e três. O sessenta e quatro. E aqui tá. E aqui. O último. O noventa e dois. O noventa e três. O noventa e quatro. O noventa e cinco. O noventa e seis. O noventa e sete. Vamos mudar? Qual vocês preferem? Esse? Ou esse? Esse, né? Nem lembrava se tava certo. Vamos ver. Vamos ver se tá certo. Tá certo. Esse é o cinquenta e oito. O cinquenta e nove. E o sessenta. Esse é o sessenta e um. O sessenta e dois. E o sessenta e três. Opa. Gente, que eu esqueci de jogar lá. E aí. Ah, tá certo. O sessenta e quatro. A oitenta e nove. Noventa. Noventa e um. Noventa e dois. Noventa e três. Noventa e quatro. E ali embaixo. Sessenta e quatro. Sessenta e cinco. Sessenta e seis. Sessenta e sete. Sessenta e oito. Sessenta e nove. Vamos ver se tá certo. Aê. Faltam quatro questões. De novo, gente. Agora se tá ficando difícil, né? Tá. Vamos lá. Queria tomar um galete e água. Dope ou bruxa? Continua, senão ele vai dar aquela carinha triste. Ou feliz. Tá. Ó, gente. Ó. Noventa. Ó. Lembra? A gente tinha acabado de fazer isso. Ó. Noventa e dois. Noventa. Noventa e dois. Noventa e três. Noventa e quatro. Noventa e cinco. No. Noventa. Noventa e cinco. Noventa e seis. Noventa e sete. Olha, gente. Gente, não esquece de beber água. Sua garganta deve tá seca. Dela, vai se não pode molhar. Não, ninguém vai pra lá. Pode continuar pro jogo. Tá. Ó. Vamos mudar. Aqui, ó. Será que tá tudo certinho mesmo? Ó. Sessenta e dois. Sessenta e três. Sessenta e quatro. Sessenta e cinco. Sessenta e seis. Sessenta e sete. E aqui. Sessenta e cinco. Sessenta e seis. Sessenta e seis. Sessenta e seis. Sessenta e nove. E oitenta. Vamos lá. Vamos ver se tá certo. Aê. Ó. Aqui, ó. Lembra que a gente fez esse um pouquinho antes? Ó. Aqui é um noventa. Noventa e um. Noventa e dois. Noventa e três. Noventa e quatro. Ó. Agora a gente vai colocar um noventa e um. Agora, qual? Esse? Tá certo? Certinho? Tá. Vamos lá. Agora, noventa e três. E agora, pra terminar, noventa e quatro. Vamos ver se tá certo. É. Tá certo. A luz tá muito forte, gente. Tá. Vamos lá. Ó. Lembra que a gente tinha feito um pouquinho antes também? Foi antes daquele. Lembra? Tá. Do... Ó. O doze. O três. O quatorze. O quinze. Dezesseis. Dezassete. Ó. Ó. É o vinte e nove. Trinta. Ó. Esse é o trinta e nove. O quarenta. Quarenta e um. 42, 43, 44 E aqui acho que tá tudo certinho, né? Ó, esse é o 28, 29, 30, 31, 32, 33 Vamos ver se tá certo? Aê! 9 de 10 Esse você já sabe, então eu não vou explicar, porque você já sabe Ó, esse é o 94 Qual a gente precisa agora? Esse, 95? Com certeza, né? Ó, e agora? Qual a gente precisa 96 Isso E agora, 97 ou 98? Esse, 97 Tenho certeza Acho que você tem E o último É esse Vamos ver se tá certo Consegui? Ótima ideia Nós conseguimos As três medalhas, pessoal Olha De bronze, de prata e de ouro Então pessoal, além da de prata, a gente conseguiu a de ouro também Que foi uma surpresa Que foi uma surpresa ótima Obrigada por ter me acompanhado durante esse jogo Espero que tenham gostado e aprendido também Foi muito legal e não se esqueça Se inscreve-se no canal da família Grão Tau Tchau Podemos fazer outra? Eu tô empolgada Eu tô empolgada Eu sim Aí a gente pode Fazer essa medalha de bronze E de prata Ah, que aí a gente consegue ganhar A de ouro também Junto com a de prata Calma, velho Calma, velho Esse aqui já foi Ai, eu queria Eu tô bem conhecido Ó Ai, conseguiu É de quarta, tá? Meu pai tá A produção tá ali no lado Pra me ajudar